Fala, galerinha do YouTube, tudo bem? Eu sou o Igor Silva, esse é o canal Enigma do Oriente. Tudo bem com todo mundo aí? O nosso tema agora é... Essa pessoa perdeu o interesse? Vamos descobrir, pessoal, se essa pessoa perdeu o interesse em você. Você vai mentalizar a pessoa e vamos descobrir se essa pessoa perdeu o interesse em você, tá bom? Então, lembrando a vocês, para você ter uma consulta particular, é muito fácil, gente. O telefone é o WhatsApp 21 99 703 7548. Simples, gente, vou falar de novo. 21 99 703 7548, ok? Fazemos e desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço. Pessoal, eu sou responsável pelo canal Enigma do Oriente. Qualquer outra pessoa que entrar nos comentários oferecendo serviço, oferecendo consulta, trabalho, é mentira. Para fazer trabalho, consultas, é esse número que eu acabei de falar aqui. E fala diretamente comigo, tá bom, pessoal? Não me responsabilize por qualquer outra pessoa que coloque qualquer coisa no comentário de vocês, tá bom? Então, fica atento aí, fica a dica e vamos descobrir aqui juntinhos se essa pessoa perdeu o interesse em você. Quero agradecer a minha cliente, Agatha, de Portugal, né, Agatha? Consegui o objetivo dela em dois meses, né, Agatha? O trabalho deu certo, soube esperar. Gratidão total, tá, Agatha? Assim como a Agatha, tem outras pessoas aí, só que eu não tenho autorização para falar o nome. Por isso eu não falo, tá? Gratidão a todos os meus clientes que fazem do canal Enigma um sucesso. Opção 3, a pedrinha verde. Opção 2, a pedrinha marrom. Opção 1, a pedrinha preta. Vamos descobrir se essa pessoa perdeu o interesse em você. Afastou a opção 3, afastou a opção 2. Vamos na opção número 1, tá? A pedrinha preta. Se essa pessoa perdeu o interesse por você. Será que perdeu, gente? Mentaliza a pessoa que você tem sentimentos por ela. E vamos descobrir se essa pessoa perdeu o interesse por você. Canal Enigma do Oriente. Vamos descobrir juntinhos aqui, ó. Se essa pessoa perdeu o suposto interesse em você. Bom? Vamos dar início? Bom, gente, preste atenção aqui. Por que que eu falo pra você que essa pessoa não perdeu o interesse por você? Porque essa pessoa, ela se encontra... No momento, essa pessoa tem uma paixão por você fora do normal, gente. Essa pessoa tem muito sentimento por você. Desculpa. Essa pessoa sente vontade de se comunicar com você. Porém, eu vejo que essa pessoa é uma pessoa que ela está, sim, tá? Tendo outras coisas pra poder fazer, entendeu? E com isso, ela se afasta um pouco de você. Mas essa pessoa tem muitos sentimentos. E ela volta pra sua vida pra agarrar a oportunidade de estar com você, tá? Pode ficar tranquilo que essa pessoa, ela só tá um pouco com conflito com ela mesma. Ela está resolvendo outras questões, tá? Pra poder voltar pros seus caminhos. Essa pessoa não perdeu o sentimento. Pelo contrário. Essa pessoa é uma pessoa que tem muitos sentimentos por você, tá? É uma pessoa que ela só está passando por uma confusão emocional no momento. Mas ela tem sentimento por você e pensa muito em você. Essa pessoa é uma pessoa que ela quer ter um início ou reinício com você. Mas para que isso possa ser feito, essa pessoa está resolvendo alguma questão. Alguma questão que estava trazendo um peso na vida dela. Alguma coisa que ela está resolvendo que vai, sim, ser benéfico pra você e pra ela no futuro, tá? Por isso que ela está com um pouco de falta de tempo. Mas o desejo dela é te encontrar, celebrar, fazer amor com você. É ter momentos com você especiais. Essa pessoa, ela já quer uma estabilidade com você. Ela já vem fazendo planos, tá? E eu vejo vocês celebrando juntos com essa pessoa. Essa pessoa, no momento, ela não perdeu a esperança de ter um relacionamento com você. Mas ela está superando alguns obstáculos pra poder vir no seu caminho. Ou seja, gente, essa pessoa está resolvendo questões da vida dela pra poder ficar livre pra você, tá? E quando ela vier, ela vai te proporcionar um início com estabilidade, tá bom? Essa pessoa tem muito desejo por você. Essa pessoa vai tomar iniciativa. E o desejo sexual, a química aqui é muito grande. Então, essa pessoa não perdeu o interesse em você pra quem escolheu a opção número 1. Lembrando a vocês, gente, não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp é 2199-703-7548. Fazemos, desfazemos qualquer trabalho, qualquer feitiço, tá, gente? Deixe no comentário o país que você está falando, o estado, a cidade, o bairro. Venha fazer parte do canal que mais cresce, Enigma do Oriente. As duas pessoas que mais interagirem com o canal nesse mês, no final do mês, vão concorrer a uma consulta gratuita. Quem mais colocar comentário? Quem mais compartilhar o vídeo? Então, ó, participa que vale a pena. Opção 2 aqui, ó, a pedrinha marrom. Quando a pessoa me liga e fala, ó, fulano que me indicou. Eu vou anotando aqui, tá, pessoal? Quem mais indicar vai realmente ganhar a consulta, tá? Bom, opção 2, se essa pessoa perdeu o interesse em você, sim ou não. Mentaliza aí e vamos descobrir se essa pessoa perdeu o interesse em você. Canal Enigma do Oriente. Peço que siga a gente também lá no Instagram, Enigma do Oriente, tá? Instagram maravilhoso, a galera gosta muito do Instagram. Enigma do Oriente, é o nome que mais cresce no YouTube, nas redes sociais, muito legal. Igor Silva, essa pessoa perdeu o interesse em mim? Negativo, pessoal. Negativo. Essa pessoa vai entrar numa harmonia com você logo, logo. Essa pessoa é uma pessoa que tem sentimento por você, tá? Mas não revela. Essa pessoa, ela tem saudade de você, tem muita fé que vocês vão vivenciar um relacionamento. Essa pessoa está passando por um processo de limpeza, aonde ela vai trazer uma renovação pro caminho de vocês, tá? A pessoa te acha muito pra ela, porém é uma pessoa que gosta de você, tá? E vai se arriscar. Vejo que essa pessoa, ela pode estar fazendo o que for, gente. Mas essa pessoa só tem olhos pra você. E por isso que ela vai trazer uma oportunidade nova pra vocês, tá bom? Eu vejo essa pessoa aqui logo, logo, concretizando uma estabilidade com você. Assumindo algum tipo de relacionamento com você, tá? Pode esperar que essa pessoa vai assumir. Pra muitos aqui, eu vejo que essa pessoa acredita que combina demais com você. E eu vejo oportunidade de crescimento entre vocês dois. Essa pessoa te deseja muito, vai fazer uma viagem pra se comunicar com você e não vê a hora de estar com você. E ela sabe que está no caminho certo. Que você é o caminho certo pra ela. Ela te deseja muito e vai ter sucesso ao seu lado, tá? Eu vejo ela tendo ação e com isso vocês tendo vitórias. Essa pessoa vai te mandar uma notícia e uma mensagem, tá? Essa pessoa não demora. Essa pessoa vai te explicar que ela está passando por algum problema que ela está resolvendo pra poder ser somente sua ou seu, tá? Vejo aqui que vocês realmente vão ter um relacionamento. Essa pessoa vai se movimentar. Ela está com mais confiança, tá bom? E eu vejo que ela vai disputar você, seja com quem for. Se você aí, a maioria das pessoas, pode ter alguém. Se você tem alguém, está com alguém, essa pessoa vai lutar por você, tá? E vai entrar firme na disputa. E isso vai balançar você. Porque tem sentimentos. Pra quem a pessoa não tem ninguém, essa pessoa vem cheia de amor pros seus caminhos, tá bom? Canal Enigma do Oriente, ó. Que tiragem quente, hein, gente? Mas lembrando, se não combinar com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp 2199-703-7548. Fazemos, desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço. Opção 3, a pedrinha verde. Se essa pessoa desistiu de você, mentaliza aí e vamos descobrir. Vamos descobrir juntinhos. Canal Enigma do Oriente. Compartilha esse vídeo, marca com seus amigos, gente. E venha fazer parte do nosso canal. Canal da Coruja. O Canal da Coruja, Enigma do Oriente. Eu tive esse nome sonhando, entendeu, gente? Sonhei com esse nome, por isso que eu coloquei. Igor Silva, essa pessoa desistiu de mim? Aqui, gente, essa pessoa não desistiu de você. Essa pessoa também tem muitos sentimentos. Ela vai trazer uma notícia importante pra você. E vocês viverão momentos muito apaixonados. Olha que delícia. Eu vejo aqui um recomeço, momentos de colheita, o caminho vai dar certo, gente. Tenha calma. Essa pessoa pode estar finalizando alguma situação aí que não está deixando ela totalmente legal na cabeça, porque, afinal, toda finalização é um pouco dura, né? Mas eu vejo ela trazendo mudanças pra vocês aí. Essa pessoa está finalizando pra ela poder viver um bom momento com você. Tem muito sentimento, tem muito desejo, está cheia de fogo ou fogo. Essa pessoa está ocupada porque está resolvendo questões. Ela está finalizando o ciclo pra começar um outro ciclo livre. Um ciclo onde ela pode se jogar e vivenciar um relacionamento maravilhoso. Alguma coisa aconteceu muito séria aí que tirou a estabilidade dessa pessoa emocional, porém agora ela está se recuperando, por isso que ela vai se jogar nos seus braços. Pode esperar, tá bom? Tem muitos sentimentos aqui, gente. Muito sentimento mesmo. E essa pessoa vai vir, vai te dar a atenção que você merece, vai se dedicar a você e vai vivenciar esse relacionamento gostoso com você, seja qual for o relacionamento, ok? Esse é o canal Aníbal do Oriente e gratidão.